Música Um homem de 41 anos foi preso em porte e posse irregular de arma de fogo. A polícia encontrou com ele uma pistola 380, uma pistola 9mm e também várias munições. Foram cerca de 50 munições. A polícia chegou ao suspeito depois que ele usou uma das armas para ameaçar matar um cachorro de um vizinho, de um colega de trabalho, que avançou nele e acabou realizando nele alguns ferimentos, provocando nele alguns ferimentos. Algumas lesões, como fala no linguajar da militar. A central de notícias Meganésia conversou com o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, que também atende a cidade de Barro Alto, o tenente coronel Eric Tiago, e ele traz para nós detalhes sobre esta ocorrência. Em Barro Alto, a viatura nossa foi acionada, ali foi um entreveiro entre duas pessoas em virtude de um cachorro da vítima teria avançado no autor. E este autor ali foi até sua casa, pegou uma pistola, pôs na cintura e ficou ameaçando de matar o cachorro da vítima. E a vítima imediatamente chamou a Polícia Militar, mediante 190, que se deslocou ao local, informando inclusive que aquela situação era recorrente. Aquele autor ali, ele já em outras situações, ele já teria ameaçado as pessoas mediante arma de fogo na cintura. Inclusive informando que além daquela arma, ele teria outra arma de fogo que ele ostentava ali para a população. Então, nossa viatura ali abordou o mesmo, apreendeu imediatamente a arma de fogo que ele utilizou para fazer essa ameaça e ainda, mediante informações, conseguiram achar a outra arma de fogo que estava no local de serviço dele, fazendo apreensões de duas pistolas, uma calibre .380 e a outra 9mm, com várias munições. Música Música